Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, antes de iniciar o vídeo de hoje já peço aí para vocês deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativa sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal, você que está chegando agora seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, faça parte da nossa família, continue conosco, deixando seu like, seu comentário também gente, nos siga aqui no Instagram vai estar aparecendo para vocês, Liliane Teixeira 14, sigam a gente lá, sigam a gente lá que lá sempre eu estou postando meus amores, meus amores o vídeo de hoje que eu estou trazendo para vocês é vídeo de receitinha simples e fácil que vocês vão amar, a receitinha de hoje é um pão no forno com queijo e presunto, gente é uma delícia esse pão, vocês vão amar essa receita, ele é muito simples de se fazer e eu vou estar mostrando os ingredientes agora para vocês meus amores, meus amores, esses são os ingredientes que eu vou estar mostrando para vocês, o primeiro ingrediente aqui é leite gente, ele está quente esse leite, eu coloquei para, não sei se dá de perceber aí, mas eu coloquei para ferver, está até fumaçando, fermento em pó, aquele fermento biológico, papão, vocês vão precisar de 3 ovos, queijo ralado, queijo ralado de pacote, queijo e presunto, aí vocês vão precisar também de óleo, aqui é 50 ml de óleo, aí aqui também é 50 ml de leite, aqui é de chá de sal e 3 colheres de sopa de açúcar, coloquei aqui junto e 2 xícaras de farinha de trigo. Para iniciar agora essa receitinha com vocês é muito simples, aí vocês vão precisar aqui de uma forma, eu já untei aqui a forma e vou precisar também que de uma vasilha para depois de bater esses ingredientes no liquidificador, você vai precisar para misturar o trigo no recipiente, gente, vai precisar também de 3 colheres de sopa de manteiga, que eu vou estar pegando agora, aí está aqui gente, a manteiga, que eu vou estar usando aí, eu vou usar 3 colheres de sopa, né, dessas de mesa, agora eu vou estar misturando os ingredientes e passando no liquidificador, aí gente, eu vou colocar aqui o leite, ó, ele está quente, o açúcar e o sal, também vou estar colocando o óleo, uma colher de manteiga, 2, 3 colheres, aí vocês vão precisar de 3 ovos, aí a gente colocou também o fermento, tá cheiozinho, pacote, e coloca também, gente, queijo, parmesão desses de pacote, pronto, agora eu vou estar batendo esses ingredientes no liquidificador, aí gente, já coloquei tudo aqui, né, os ingredientes, agora eu vou estar batendo, pronto, gente, bati esses ingredientes, agora eu vou estar passando para o recipiente, aí gente, eu vou estar passando aqui para o recipiente, essa misturinha, gente, agora eu vou misturar o trigo, com a ajuda de um fuel, de uma espátula, você usa aí na casa de vocês, são duas xícaras de trigo que eu estou usando, e aí e aí e aí e aí e aí Pronto gente, esse aqui é o ponto, agora eu vou estar passando para cá, dividindo a massa, gente, agora eu vou estar colocando o queijo, o presunto, e aí Obrigado. Pronto, agora vou colocar o resto da massa. Gente, vou colocar agora no forno, vou esperar aqui 30 minutos, o forno está pré-aquecido. Quando essa receita estiver pronta, eu vou dar o resultado final para vocês. Gente, saiu do forno agora, vou passar uma manteiga aqui por cima, está quente, a manteiga derrete e vou jogar um pouco de queijo ralado por cima. Gente, eu vou estar tirando aqui um pedaço para você ver como é que fica. Então, eu vou colocar aqui um pedaço. fica assim com o queijo derretido a massa fica bem fofinha esse foi o vídeo de hoje essa receitinha pão caseiro que sai recheado do forno pão de queijo e presunto ele já sai recheado do forno meus amores esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês gostem essa foi a receitinha de hoje espero que vocês gostem pão que sai recheado com queijo e presunto então meus amores essa foi a receitinha de hoje uma massa de pão que sai recheada com queijo e presunto fácil e delicioso simples de se fazer você faz tudo no liquidificador jogou na forma, recheou em pouco minuto está pronto para ser servido e essa foi a receitinha de hoje eu espero que vocês gostem deixando seu like, seu comentário ativando o sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal e também nos sigam no instagram meus amores até o próximo vídeo que Deus me abençoe a cada um de vocês tchau tchau